A lua vem surgindo um cor de prata No alto da montanha verdejante A lira do cantor em serenata Reclama da janela sua amante Ao som da melodia apaixonada Nas cordas do sonoro violão Confesso ser esteira sua amada O que dentro de ti com o coração Oh, linda imagem de mulher e de ser luz A se amudece, puxaria de montar És a rainha dos meus sonhos, desce a luz És a ladrinha, não precisas trabalhar Acorda minha bela namorada A lua nos convida a passear Seus raios iluminam toda a estrada Por onde nós a temos de passar A lua esta vez é forma encrevida Confidem junto a mim o som do pinho E quando a madrugada é já surgida Os pontos portarão para os seus filhos Oh, linda imagem de mulher e de ser luz Mas se eu pudesse, puxaria de montar És a rainha dos meus sonhos, desce a luz És a ladrinha, não precisas trabalhar Oh, linda imagem de mulher e de ser luz Mas se eu pudesse, puxaria de montar És a rainha dos meus sonhos, desce a luz Em malandrinha, não precisas trabalhar Maravilha, maravilha